Fala galera, beleza? Bem-vindos aí a mais um vídeo. Segunda-feira aqui, tá acabando já o mês de julho, acabou as férias da criançada, o papai aí que tem filho tá dando graças a Deus que as crianças voltaram a estudar, não é mesmo? Ficar um pouco livre dessa criançada e vamos mostrar, vou mostrar pra vocês como que tá a busa hoje, vamos fazer aquele walking tour de praxe. Começa aqui, ó, dos meus amigos Alessandra e o Edalio, o Edalio tá de folga hoje, da água de coco. Lembrando, ó, passou aqui na orla, próximo aqui os três pescadores, para aqui na água de coco, dá aquela hidratada e tira a foto também com o chaveiro do ganativo. Aí, né, Sam? Aí, chaveiro do ganativo. É isso aí, já bateu bastante papo, agora eu vou seguir em viagem. Tchau, amigo. Até amanhã, tchau, tchau. Vamos lá, galera, vamos lá, vamos ver como que tá a busa hoje. O dia tá bonito, agora são, deixa eu ver aqui, 1h25, né, tá um sol pra cada um, lembrando aí, galera, inverno, mas de inverno não tem nada. Tem um tempo que não chove, mas a previsão é amanhã, terça-feira, pelo menos aqui no aplicativo, tá marcando aí 45% de chuva, mas nós temos centro de certeza que vai chover, não é mesmo? Mas, vamos lá, agora vai começar aí a baixa temporada novamente, né, nós tivemos aí essa alta temporada, é assim, antes do verão, existe algumas épocas do ano que dá um movimento a mais na cidade, e uma delas aí é o mês de julho, né, depois aí, a partir do dia 15, que é as férias das crianças aqui no Rio de Janeiro. Meu amigo Spalier também é um parceirão ali. Então agora já acabou as férias, os criançados aí voltando pra realidade e os pais aliviados. Bom, aqui, pessoal, três pescadores, a nossa estátua, quem não conhece a estátua aí, né, passa aqui principalmente na parte da noite, acha que realmente são pescadores de verdade aí, fazendo a pesca. Aqui vocês podem ver, ó, observar, quem é de Búzios sabe, aqui vocês conseguem observar a direção do vento. Quando os barquinhos estão com a frente pra lá, é porque o vento está ao contrário. Agora, se os barcos virarem pra cá e a frente pra lá, vocês vão saber a direção do vento. No caso aqui, o vento está pra direita, então, o vento é um vento sudoeste. O vento sudoeste aqui em Búzios, a gente conhece como vento de chuva, né, se entrar o vento sudoeste é porque é quase 100% de certeza que vai chover, tá bom? Então, vamos lá, seguindo aqui a Orla Bardô, lá pra trás, né, eu comecei a gravar ali na Água de Coco da Alessandra e o amigo Edalio, lá pra trás, pessoal, é a Rua das Pedras, é já saindo de Búzios, né, Praia do Canto, enfim, vocês vão conhecer outros pontos turísticos. Aqui já é sentido parte sul de Búzios, né, que eu estou sentindo a Praia da Zeda, a Praia dos Ossos, a Igreja de Santana. Aqui essa casa, agora é um restaurante, aqui que o Juscelino Kubitschek, o ex-presidente do Brasil, ficava hospedado aí, geralmente, no verão, né, ele ficava aqui, aqui fizeram a estátua em homenagem a ele, e a base é o mapa do Brasil, aqui, ó, Juscelino está aí, ó, acenando aí para os pescadores, né, ele acenava para os pescadores que passavam aí na frente. Aqui é essa rua, aqui a gente sai na Rua da Brava, o Beco da Brava, o Brico Tabaiuca, aqui, ó, vou ali na frente voltar, aqui fica bem legal para vocês tirarem foto, ó, até uma dica, ó, mulherada que gosta de tirar foto com o Instagram, ó, fazer uma fotinha aqui, fica lá na frente dessas janeiras aqui, bem colorido, tá vendo? Aqui é uma pegada colonial. Agora é um restaurante, né, era a casa que o Juscelino Kubitschek ficava, lembrando que a casa não era dele, a casa era de, ó, um conhecido dele aí, um amigo, aqui fica bem legal, ó, que bonito, tá vendo essa rua? E vamos seguindo, eu vim aqui só para vocês verem como que é a rua. Tem um amigo que ele falou que essa rua aqui, ó, ela foi feita antes da Rua das Pedras, mas a Rua das Pedras, a nossa daqui, é a mesma pedra, mas essa daqui é a mais antiga, o Juscelino, o próprio Juscelino Kubitschek, que mandou fazer essa rua aqui, ó, então é, ela tem mais história aí do que a própria Rua das Pedras. A Rua das Pedras, hoje em dia, é um verdadeiro shopping a céu aberto, não é mesmo? Aqui também é bom para fazer foto, galera, ó, essa casinha também colonial, senta aqui na escadinha, ó, aqui que vai, que entra na casa, ó, fazer uma fotinha sentada ali, marco o Guernativo, arroba Guernativo Buzos lá no Instagram, beleza? Conheça lá o trabalho do Guernativo, passeios, mergulho, né, trilha, foto com drone, passeio de lancha, barco, muito passeio legal aqui. Como eu estava falando, a Rua das Pedras é um shopping a céu aberto, né, tem vendas de roupa de grifo, tem academia, restaurantes também, tem muita coisa aí na Rua das Pedras. E além também ser bem bonita, né, charmosa na parte da noite, vocês podem fazer uma caminhada lá, que vocês vão gostar bastante. Aqui, ó, eu sempre mostro aqui esse pir, chamado Pir dos Pescadores, está em reforma, eu não sabia que estava em reforma, começou agora essa semana, deve ter começado hoje essa reforma. Então, a melhoria aí para os pescadores, não sei quem está fazendo, não sei se é a Prefeitura ou são os próprios pescadores aí que contrataram a empresa para fazer a reforma, mas é melhoria para a cidade, né, no modo geral, porque esse pir aí estava precisando de uma reforma. Os pescadores buzianos aqui merecem sempre o melhor. Serviços de Apoio e Construção, a empresa aí. Aqui, pessoal, nesse pir dos pescadores, eles faziam a venda dos peixes, né, mas agora, como está em reforma, quem está acostumado a comprar um peixe fechinho ali, acho que vai ter que esperar acabar a reforma para poder voltar com essa atividade. Vamos lá, agora tem o momento aqui, vocês podem ver, o movimento não está intenso, né? Olha quem está aqui, o seu Elcio, aqui, ó. Ei, seu Elcio. Ei, seu Elcio, dá uma lua para a galera aí. Dá uma lua para a galera aí, ó. Vai ganhar a medalha, hein? O amigo vai mandar a medalha para o senhor lá, vai. O Celso está passeando. Está fazendo companhia a senhora, ele não pôde parar muito tempo para conversar com a gente, não. Bom, pessoal, esse fim de semana teve um evento da cidade aqui, de Santana, né, a padroeira da cidade, um evento muito legal. Eu não participei porque eu acho que eu não estava na cidade. E também, quando eu trabalho pela manhã, pessoal, eu não gosto de sair à noite. Ou seja, todos os dias praticamente eu não saio. Porque eu gosto de acordar cedo bem, né? Então a gente que sai à noite, sim, não acorda bem. Então eu sempre priorizo aí o meu trabalho. Se eu tiver trabalho, eu não saio. Então por isso que eu não gravei nada aqui na igreja de Santana, né? Na festa que teve, festividade. E aqui outro pier também, ó. Também está em reforma. Então são dois pier em reforma. É que nós temos aqui a praia da Armação também. Olha o ventinho, galera. O ventinho está ficando mais forte, hein? Vendo o sudoeste, está entrando. Pode ser que venha uma chuvinha aí para amanhã. Vamos ver. Tem um bom tempo que não chove. Tem um bom que não chove. Então se chover, vai ser bom aí para... Vou passar aqui por cima, por aqui por baixo. Se chover, vai ser bom aí para a nossa flora, né? Algumas plantas, né? Na verdade, todas as plantas precisam aí de chuva. Água de chuva. Vamos seguindo. Eu vou cantar a busca aqui nessa parte central e depois eu vou tentar em outra praia aí para vocês verem como que está hoje. As praias daqui parecem que estão melhores por conta do vento. Tem dias, pessoal, aqui tem uma praia do lado da península que está melhor do que a outra praia. Às vezes as pessoas não sabem mais boas na península. Eu sempre falo isso nos vídeos. Se repita essas informações porque sempre tem alguém novo. Então, as praias da parte sul geralmente estão boas e as praias do norte não. Então, para vocês saberem que é o que é tão boa, tem que conhecer um pouco a cidade. E vocês conhecerem um pouco a cidade, vocês maratonarem um pouco o vídeo do Ganativo. os vídeos. Não adianta mandar mensagem, pessoal, pedindo informações que não sejam passeios que eu não consigo responder que são muitas mensagens por dia. Então, eu só priorizo as mensagens que me mandam para quem realmente quer fazer um passeio porque é meu ganha-pão, é meu trabalho. Vem, amigo, vem cá. Aí, ó. O amigo faz venda aqui. Qual é o seu nome mesmo? Sebastião. Sebastião da Argentina e faz venda aí, né? Então, você vê o Sebastião aí na Orla Bardô, na Roda das Pedras, para aí para poder comprar aí a lembrancinha para os familiares. Né, Sebastião? Se você me falar do Ganativo, faz desconto. Faz um desconto, é importante falar. A galera gosta de desconto. Tá bom, Sebastião? Tá bom. Valeu, boas vendas. Até a próxima. Valeu, Sebastião. Sebastião é um seguidor do canal também. Começou a assistir o Ganativo lá da Argentina, agora está morando aí. Sucesso, meu amigo. Aqui tem uma pracinha, escorrega, balança. a gangorra, a barra para reflexão. Se chama Praça dos Óssios. Aqui para a nossa esquerda, a gente sai na Praia dos Óssios e também na Praia da Azeda e Azedinha. Tá bom, galera? Não sei se eu vou na Azeda e Azedinha porque eu estou um pouco cansado hoje para andar. Andei muito já hoje, fiz um passeio de trilha para as piscinas naturais com o casal do Rio, Vinícius e... Esqueci o nome da menina. Diana. Vinícius e a Diana fizeram um passeio com o Ganativo hoje. Conhecemos as piscinas naturais com a Borna Infinita. Passeio muito bacana, então o Ganativo está com a perna meio cansada da trilha. Mas, vamos lá. Aqui a gente tem acesso à Praia dos Óssios, lembrando que não pode entrar com carro. Só carro se for aplicativo ou passeio de bug. aí dá para entrar. Mas carro de passeio é proibido, beleza? Porque aqui é como se fosse uma área privativa, vamos dizer assim. E, na verdade, é porque é uma área que não tem saída, né? Só tem assentado essa saída aqui. Então, para evitar engarrafamento, transtornos aí, a prefeitura determinou que não entrasse carro de passeio. Tá bom? Aí só entra carro aqui, ó. Se for algum funcionário de alguma praia, né? Para levar os mantimentos. Oi. Tá bom? E morador também. Aí pode entrar. Aqui é a Praia dos Óssios, ó. Cantinho esquerdo dela. A galera jogando um altinho ali. Bacana. Aqui, para quem quiser pegar um porro do sol também, é bem bonito. Praia que vale a pena vocês pegarem o porro do sol, ó. Bom, vocês viram aí que ali na parte central, né? Na Orlabardô, até a Praia dos Óssios, lá é o centro de Búzios, tá bom? Parte norte da cidade. Marcalma. Agora eu vou na praia, uma das praias principais aqui na cidade. É um dos cartões postais. É a Praia de Geribá. Vamos ver como que tá hoje. Geralmente, essa praia tem uma característica de ter ondas fortes. Ainda mais hoje que tá entrando o vento do sudoeste. Deve estar batendo bastante vento ali porque o vento do sudoeste é do mar aberto pra dentro da cidade. Então, com isso, o vento vai entrar com bastante força. Então, eu acho que eu não vou conseguir falar muito no vídeo, né? Por conta da interferência do vento. Mas vamos ver o que a gente consegue fazer. Vamos ver se o movimento como que tá na praia de Geribá. Bom, no centro vocês viram que tá fraco, 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 né? Vazio, baixa temporada. Vamos ver se a galera tá concentrada aqui na praia do cartão postal. Vamos lá. Parei meu carro ali atrás. Aqui em Búzios nós temos o estacionamento rotativo. Está a 4h80. Então, pra quem vier pra cá, se for alugar carro, tiver com carro próprio, vai desembolsar aí 4h80, ó. Meio fio azul. Tá bom? São dicas importantes pra vocês se programarem antes de estar vindo para Búzios. Às vezes não compensa vocês alugarem um carro na capital do Rio pra vir aqui pra Búzios. que vai acabar saindo muito mais caro por conta do pedágio, gasolina, sem contar a diária do carro, até as taxas aí pra quem for alugar carro. Enfim. Pode encarecer bastante. Então, se vocês quiserem fazer um transfer do Rio pra Búzio, Búzio pro Rio, eu tenho aí, galera. Eu tenho um serviço de transfer, tá bom? Privativo. Busca vocês aí no aeroporto. Qualquer horário aí de madrugada, enfim. Sabe que o Rio de Janeiro à noite é a terra de ninguém, né? Então, eu tenho um trabalho aí de excelência que busca vocês lá no aeroporto, rodoviária e trazem para Búzios em segurança. Existem Búzios, Cabo Frio, Arraial do Cabo, toda a região dos lagos. Tá bom? Quando acabar esse vídeo aqui vocês me chamam no WhatsApp. Meu link está no primeiro comentário fixado. Vamos lá. Entrar aqui no meio da Praia de Jeribar. Aqui a referência é o Fishbone. é um beach club. A galera está saindo da praia, os surfistas. Vamos ver se o mar está forte. Agora entrou esse vento e pode ser que vai entrar umas ondinhas aí, galera. Talvez a semana, agora, talvez entre em alerta de ressaca. então tome bastante cuidado se tiver com criança. Principalmente a galera que não sabe nadar. O pessoal às vezes não tem noção de mar, não conhece uma corrente de retorno, não sabe onde que entrar, onde sair no mar. Então, fiquem bem ligados porque pode ser que essa semana entre uma ressaca forte. Beleza? Vamos ter em alerta, vamos evitar incidentes aí. Vamos lá. aqui é a Praia de Jeribao. Vamos ver como que está o movimento. O movimento está forte, está fraco. Vamos lá. O vento, eu sei que está ficando mais forte. Acontei com você aqui, cara. Vem. Olha isso. Vamos pegar a rola. Pega, galera. Aí, galera. É, comparando a semana passada, está o movimento bem fraquinho mesmo. Já era de se esperar. A gente está nem espontado. É quem construiu fazer um futebol, tem uma rede aí, a galera com a bola ali, mas aliás com uma escolinha particular. Mas quem quiser trazer a bolinha para jogar um futebol pode estar ficando à vontade. Beleza? A temperatura da água deve estar em média, pessoal, aproximadamente uns 20 graus a temperatura. É porque eu não sei identificar a temperatura de água, não. Isso é muito ruim. Agora é de tempo, hoje deve estar batendo na casa uns 27, 28 graus mais ou menos. Ó, cheiro de bala. Tá vendo como está começando o vento ficar mais forte? Hoje pela manhã o vento não estava tão forte assim. Agora está começando a ventar bem mais. Para quem gosta de surfar, é uma praia boa. Aqui no meio as ondas geralmente são mais fortes. Aí quanto mais para o canto esquerdo vocês forem, mas a onda vai ficando mais fraca, tá bom? Aí vocês ficam perguntando aqui, Nativo, como que eu vou saber qual é o canto esquerdo e qual é o canto direito da praia? É só vocês ficarem de frente para o mar. Canto direito, canto esquerdo, tá bom? Vai servir até para vocês marcar um ponto de encontro com alguém aí. Às vezes, ah, vamos, sei lá, vamos marcar um ponto de encontro no canto direito de Jeribá. Aí vocês já sabem que é para lá. Porque a galera às vezes marca de um lugar e vai para o outro, né? só para vocês ficarem ligados, toda informação é bem importante. É isso aí, galera. Foi um videozinho curto só para você se atualizar aí, para saber como está a cidade hoje. Caso vocês se programem para a semana, vocês vão saber mais ou menos. Quem quiser acompanhar um pouco mais, siga no Instagram, arroba aqui, Nativo Ruzes. Vou sempre postar uns históricos lá, vão conhecer melhor o meu trabalho. É isso aí. Para casa agora a gente está esse vídeo, descansar, que é mais ou até mais. Valeu, galera. Até a próxima aí. Tchau, tchau.